E o corpo de um senhor que estava desaparecido em Jatai foi encontrado pelo corpo de bombeiros. Sobre este assunto eu converso agora com a repórter Janda Nayara. Boa tarde, Janda. Boa tarde, Anaura. Boa tarde para você que acompanha a TBC. Então, o corpo desse senhor foi encontrado no final da tarde de ontem pela equipe de busca e salvamento com cães do corpo de bombeiros aqui de Goiás. O senhor estava desaparecido desde o dia 15 na zona rural do município de Jatai. As buscas começaram a partir da sede da fazenda no alojamento do trabalhador. Os bombeiros utilizaram imagens de satélite para poder dividir as áreas em quadrantes e poder fiscalizar todas as áreas, verificar toda a fazenda. Mais uma vez, o cão Fênix, da raça Labrador, encontrou o corpo da vítima já em estado de decomposição a uma distância de 1,5 km do último ponto que tinha sido visto, em uma região de difícil acesso, após uma reserva com vegetação bem densa dentro de uma região alagada. O corpo foi deixado aos cuidados do IML e as investigações serão realizadas pela polícia civil lá de Jatai. Volto com você aí no estúdio, Ana Aura. Ok, obrigada pelas suas informações.